Me manda, é nóis, comédia W. L. é malvadão, toma a piti do W. L, Ela vem na cavalcada, tá tô dando a cuar Ela vem na cavalgada, toda tatuada Bota a rata, bota a rata, bota a rata Toma 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 prosperous Ya vo louco avisando quem pra não se apaixonar Nova era da putaria, e ninguém vai me parar Na minha base ela trepa trepa, não tem ressa de conversa Na onda do passeado, que os palcos sou a xereca Pega, pega, mas não se apega Pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Pega, pega, mas não se apega Pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Ela vem na cavalgada, toda tatuada Ela vem na cavalgada, toda tatuada Pega, garota, garota, putaце-carota Puta, arrota, puta, descida Toma, 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 toma Toma x6, cacadam Já vou louco avisando que é pra não se apaixonar Nova era da putaria e ninguém vai me parar Na minha base ela trepa trepa, não tem reza de conversa Na rota do passeado, que os palcos sou a xereca Pega, pega, mas não se apega, pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega Pega, pega, mas não se apega, pega, pega, mas não se apega Hoje eu vou tacar em você, amanhã eu taco na sua colega